Você daria um dedo na cara? Ui, dedo na cara! Ih, vai faltar dedo aí, hein? Olha, eu acho que eu daria um dedo na cara pra as atitudes, né, da sociedade como um todo, assim. Eu acho que a gente precisa fazer com que a sociedade enxergue a favela a partir de um olhar mais cultural, mais social, de cidadania. E a gente precisa olhar pra esse lugar ali como um lugar de esperança, né, de expectativa. Então, um dedo na cara eu daria pros empresários. Eu daria um dedo na cara pros empresários pra que eles olhem pra esse lugar como um lugar de investimento e não fazer o que aconteceu, por exemplo, no Complexo do Alemão quando a UPP foi enfraquecendo, quando a polícia foi enfraquecendo ali, a atuação do tráfico foi voltando no Complexo do Alemão. Muitas empresas saíram, bancos, agências bancárias, as pessoas saíram, falaram, ah, não, agora eu não vou ficar mais aqui por conta disso. Muito pelo contrário, a gente tem que estar em lugares onde as pessoas não queiram estar. Temos que estar lá pra fazer essa transformação social, pra fazer essa mudança social. Eu costumo dizer que se hoje, no Complexo do Alemão, a gente tem um jovem, sei lá, de 18 anos de idade, hoje, no Complexo do Alemão, que tá segurando um fuzil, que tá segurando uma pistola, que tá fazendo parte do tráfico, isso é principalmente uma falta de investimento das empresas, dos empresários e do poder público num período de 13 anos da ocupação. Porque foi vendido que haveria uma esperança ali dentro. Em 2010, quando aquelas forças armadas chegam com a polícia, dentro do Complexo do Alemão, foi vendido que, ah, não, agora vai ser mudança. E aí, se eu vejo hoje um jovem de 18 anos, naquela época, ele tinha 5 anos de idade, tinha 6 anos de idade. Então, assim, uma geração foi perdida, uma geração, uma oportunidade, digamos assim, foi perdida. Então, meu dedo na cara vai para governadores, vai para as autoridades que poderiam, de alguma forma, mudar essa realidade da comunidade. Você falaria um dedo na cara do Sérgio Cabral, então? Daria, sim. Também. Também. Daria também. É isso.